Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais, haha, eu sou o Pedrinho, hi guys, how are you? Tem presente novo, bora, então já a gente correr aqui e ver o que a gente vai ganhar aí hoje, ó, vocês gostaram aí do meu estilo? Ah, olha só a minha roupa aqui, ó, toda bonita, haha, o meu boné, ó, esse aqui é do novo pacote, novo aí de roupas aí do Toca Life World, o estilo anos 2000, haha, legal, ou U2, U2 Car Ready, haha, sei lá, ah, isso aí, é isso aí, é o novo pacote aqui de roupas aqui do Toca Life World, bom, bora aqui voltar aqui então pro presente e ver, ah, sim, 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 só pra avisar aqui, ó, tem vídeos, tá, tem vídeos aí mostrando todas as roupas e tudo que vem, dá uma procurada aí no canal, tá bom, que você vai encontrar, então bora ver o presente de hoje, bora, atenção no 3, 1, 2, 3 e já, 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 ai, 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 que legal, Uau, que bonita essa mochila, uau, haha, muito bonita, nossa, as meninas vão adorar, deixa eu pegar aqui uma amiga aqui, quem, ó, essa aqui que bonita, essa aqui tá com toda a roupa aqui, ó, nova do, no Toca Life World, ó, como combinou, ah, que chique, haha, tá voltando só um sorriso aqui pra ela, haha, ah, então foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse novo presente aqui do Toca Life World, essa super mochila super legal, haha, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, ah, sim, não esquece, não esquece, eu já ia esquecendo, mas você não pode esquecer, hein, que você é incrível, haha, é isso aí, valeu, pessoal, tchau, 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 tchau.